Fala galerinha do The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês e hoje mais um vídeo para o quadro barba perfeita. Hoje na verdade vai ser uma conversa com vocês para quem tem interesse de trabalhar com barbearia, cuidar de barba, cabelo, fazer aquele belo degradê, fazer aquela barba show de bola na navalha. Porque um barbeiro de verdade vai fazer ali na Vale, vai ficar muito legal e claro, sem cortar o seu cliente. Então é muito interessante esse assunto, principalmente pelo seguinte ponto. Muita gente fica em dúvida, eu devo ou não fazer um curso de barbearia? Como eu falei para vocês, sou formado em barbearia, aqui está o meu diploma, peguei no último sábado, no primeiro vídeo eu comentei que eu iria pegar. E aqui está, certificado, Instituto Embeleze, certifica que Gustavo Henrique Caetano concluiu o curso de barbeiro. E isso aqui é muito interessante, são 144 horas aqui o total desse curso. E você deve falar assim, ah Danone, eu não sei se vale a pena, eu acho que eu vou gastar dinheiro à toa. Mas eu vou falar para você que compensa muito fazer um curso, não precisa ser na Embeleze, pode ser em outra escola, tá? Se na sua cidade não tem Embeleze, tem muito barbeiro que dá o curso na própria barbearia dele também. É muito interessante, eu não sei se ele faz o certificado, mas muitos fazem e é algo bem legal, é algo bem interessante. Eu te explico por quê. Por exemplo, quando eu cheguei na Embeleze eu não sabia nada, eu não sabia nada de tonalidade, nada de degradê, nada de tipo de cabelo, tipo de barba, como pintar, como fazer. Sabe, todos aqueles processos que realmente um barbeiro faz. Muita gente acha que talvez o barbeiro só serve para cortar barba. Não, ele corta cabelo, corta muito bem, faz um degradê que é show de bola e ele ali vai em uns pontos bem específicos que é diferente do cabeleireiro. Então ali o foco seu vai ser aprender a fazer o degradê, a fazer um pezinho muito bacana, fazer desenho, aprendi a fazer desenho muito legal mesmo, sabe? Desenho é uma das coisas que eu mais adorei fazer dentro ali da escola. Você vai aprender a fazer vários tipos de corte, pintar luzes e etc. O que é interessante no curso é que lá, por exemplo, na Embeleze eu ia lá, aprendi, teve ali umas três aulas em sala, que realmente foi conteúdo, entregou apostilha, explicou alguma coisa básica. Depois você tinha que comprar o material, tá? Não pense que o material é muito caro, sabe? Se você for abrir uma barbearia logo de cara, você vai gastar um pouquinho e vai ser bem salgado porque a cadeira é cara. As máquinas são caras, tá? Não são coisas baratas não, uma cadeira aí é de três a três e meio. Se você comprar usado, mil e quinhentos reais um lavador, mil, mil e quinhentos, depende de onde você pegar e não é barato, tá? Isso eu falo porque eu sei, eu pesquisei, eu vivenciei, eu fiz o curso, então é uma pessoa que realmente entrou ali, fez, não tô falando bobeira, não tô falando da boca pra fora, tá? Então é muito interessante o curso porque lá eles vão deixar disponível pra você modelos onde você vai cortar, você vai fazer barba, você vai fazer tintura, você vai fazer luzes, mas isso realmente vai de você. O professor não vai ficar ali, opa, vai cortar mais um, vai cortar mais um. Não, vai da sua vontade, vai da sua experiência. Se você não quiser cortar apenas um cabelo, você vai cortar um cabelo. Se você não quiser cortar nenhum cabelo, fugir de tudo, você não vai cortar nenhum cabelo, só que você vai estar gastando um dinheiro à toa e não vai estar aprendendo. Porque assim, muita gente às vezes acha, ah, vou abrir a barbearia direto e vou aprendendo com o tempo, vendo vídeo no YouTube e tal. Mas assim, existem vários problemas e várias questões que acontecem ali no dia a dia da barbearia que muitas vezes você não sabe como sair. Às vezes você pega um cabelo que é comprido e você fala, pô, e assim, ele é comprido e tem esse mesmo efeito do meu, cacheado, ele é um cabelo crespo. E você não sabe como cortar pra que ele não fique feio. Porque muitas vezes você vai cortar e você vai cagar no cabelo, literalmente, se você fizer o processo certo. Tudo tem uma medida, tudo tem um ponto, tudo tem uma altura do pente, tudo tem o tipo de cabelo, sabe, se ele é mais grosso ou mais fino, pra ele não ficar arrepiado, pra ele não ficar feio. Então isso é muito interessante na sua vida. Se você quer começar uma vida de barbeiro, você tem que levar isso em consideração. Então o curso é bom porque você vai ter modelos, você vai ter um professor ali pra tirar todas as suas dúvidas ali por 7, 8 meses. E são aulas bem legais, bem práticas mesmo. Você vai pegar a mão na massa, você não vai sentar só ali na sala de aula e o professor vai ficar falando um monte de coisa pra você. Ah, porque você tem que usar o achistal pra fazer luz, você tem que usar isso. Pra pintura, tintura, você tem que usar tal cor, número, tal. Não, não é isso. Descarta isso da sua vida, entendeu? Descarta essa ideia que você só vai ficar na sala de aula. Então o curso do barbeiro é muito interessante pra isso, pra você pegar na prática. Talvez ali é um investimento um pouco alto, porque eu não lembro quanto que era a parcela, acho que era uns 250 reais. Era 250? Acho que era por aí, tá? Pelo que eu me lembro, a parcela da Embeleze. Uma parcela um pouco alta, né? Quase, vamos dizer, quase 300 reais. É um valor alto, mas é um valor que vale a pena. É um investimento bacana. E se você pretende virar barbeiro e trabalhar com isso, infelizmente eu não tô exercendo ainda a profissão, porque como todo mundo sabe aqui no canal eu tenho outra profissão, então eu corto assim, às vezes de um parente, no sábado, no final de semana. Mas vale a pena pra pegar uma experiência pra você não ficar enferrujado. Então o curso do barbeiro é interessante para isso. Agora, se você encontrar um barbeiro que fala assim, olha, eu dou o curso pra você e deixo você empregado aqui na minha loja, você ganha até um valor e tal, você não precisa me pagar. Cara, show de bola, vai fundo, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Agora, você começar do zero, sem saber nada, eu acho muito complicado. E olha, vou falar uma coisa pra você, cagar no cabelo das pessoas é bem complicado, viu? Porque olha, eu imagino que uma pessoa vai ficar feroz. Beleza? Espero que a dica de fazer o curso tenha sido boa pra você. E se você não fizer o curso também, paciência. Mas olha, se você tiver a oportunidade, se você quiser virar um barbeiro, show de bola. Estude, estude, estude e depois execute. Tchau, tchau.